Rodier e uma missão de super-herói pela frente. Perto de participar pela primeira vez de uma prova de Ironman, esse promotor de justiça, na verdade, prefere descartar as comparações com o Homem de Ferro. Eu deixo essa comparação com os amigos, mas na verdade, de fato, como nós somos atletas amadores, a gente tem que bancar a si mesmo. Eu acho que todos nós somos super-heróis nos papéis que nós desempenhamos todo dia. O Ironman é quase um esporte de sobrevivência, onde os atletas de elite costumam terminar a prova em, no mínimo, nove horas. E a relação do Rodier com o triatlon vem de longas datas, dedicação que só aumentou nos últimos anos. Nadar, pedalar e correr hoje são prioridades, ao lado do trabalho e da família. Se não fosse o apoio da esposa, dos filhos, para esse sacrifício de estar treinando desde 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, durante 3, 4 horas por dia, todo dia. Tem aí o sacrifício social dos amigos compreenderem que 8 horas da noite, 9 horas já estão me recolhendo e já não posso ficar aí nos eventos sociais muito tempo. E para esbanjar disposição aos 45 anos, é importante ter um modelo. E olha só ele aí! E para quem sabe se tornar um esportista de elite no Ironman, o Rodier já tem em quem se inspirar. Olha só, o Danilo Pimentel, paraense, que pode disputar uma Olimpíada, Olimpíada do Rio, serve de fonte de inspiração para ele, que é teu amigo, né, Danilo? Com certeza, esse é o maior legado, né, desse circuito, de tudo que eu venho fazendo pelo triatlon, é de poder inspirar outros atletas e eles tirarem a inspiração em mim para a motivação dos treinamentos diários deles. A gente espera que ele seja nosso grande representante brasileiro e com certeza vai fazer bonito lá nas Olimpíadas, como já faz em muitas provas pelo mundo, né? Música Música